Quero-te amar e dar-lhe o meu coração e te amar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar por tudo que eu sou e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. A ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, esconderme nos meus braços, oh Pai. Toda a minha alma deseja-te, junto com os anjos cantei. Crescendo, exaltando, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A Bíblia, 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 Bíblia.